Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Hoje ela tá querendo suar, oi quer balada e só quer ficar louca, oi bebe um copo de uísque e fica louca, oi tá doidinha pra dançar. Hoje ela vai perder a linha, hoje vai perder a calcinha, oi ela vai sentar e vai quicar. Novinha, então senta devagar, hoje ela vai perder a linha, hoje vai perder a calcinha, oi ela vai sentar e vai quicar. Novinha, então senta devagar, hoje vou pro bailão pra maior curtição. Hoje ela vai perder a linha, hoje vai perder a calcinha, oi ela vai sentar e vai quicar. Novinha, então senta devagar, hoje vou pro bailão pra maior curtição. Hoje vou pro bailão pra maior curtição. DJ Ruivo é fenomenal, o terror dos modinhas. Abraço! 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 Hoje vou pro bailão pra maior curtição. Dom, dom, dom. Tram, dom, dom, dom. Hoje vou pro bailão pra maior curtição. Tchau.